Seis novos cursos de medicina foram autorizados pelo Ministério da Educação. Dois deles vão ser abertos no estado do Rio Grande do Sul, outros dois em São Paulo, um na Paraíba e um em Alagoas. Juntos vão somar 498 novas vagas. A meta do governo federal é criar mais de 11 mil novas vagas em cursos de medicina até 2017.